Tô bem estômago em geral, time do adversário Boa! Tô fazendo uma tripa aqui, mano E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de World Evolved E hoje de Freia, cara, isso mesmo, de Freia, mano Eu sei que depois que ela foi nerfada, muita pouca gente começou a jogar com ela Mas eu acho que ela ainda continua uma campeã boa, tá? Não é melhor, mas ela continua boa Porque ela foi balanceada, na verdade, né galera? Então, toda aquela caída, né? Então se você sabe jogar de DC, dá pra jogar bem com ela, cara Tudo depende de você Entendeu? E eu sou bronze com ela Eu joguei muito com ela Porque ela tava muito apelona, né cara? Então não tinha como, né? Era três habilidades dessa aqui dela E ela já tava Ferrando com os inimigos Então O segredo, na verdade É acertar essas habilidades aqui no inimigo, tá ligado? Que eu errei agora É... Tem que acertar essas habilidades nele Que se você ir acertando Já Boa Boa Eu não sei porque o tanque desceu Já tô bem loucão Já mesmo aqui Beleza O cara tá com O ult agora A gente não pode brincar Vou pegar o buff aqui Então é o seguinte, cara Ela ainda continua uma campinha boa Se o cara conseguir jogar com ela, tá ligado? Só pra jogar de DC bem Se eu souber o esquema É uma campinha que não é difícil de jogar Sabia que ele o tá em mim Tentei fugir, mas não deu tempo, mano Luta Boa Ui, morri por causa do ult dele, mano Dava pra mim matar ele ainda Pena Mas enfim Pena, pena, pena A gente tá só com a bota por enquanto ainda Então Né Vou voltar pra nossa lane Nossa, olha o top O top tá horrível, mano A torre já tá ferrada A habilidade que eu pensei ainda que eu ia conseguir Vamos na maciota Vamos deixar a maward aqui Beleza Pode ver que eles nem tão ficando muito, cara Eles sabem que Ficar muito aqui é perigoso levar, né Errou Foi o erro dele Foi ter que voltar Ah, não sei porque eu peguei a passiva agora Mas enfim Esquece, galera Sempre pego primeiro Essa habilidade aqui, tá? Boa Acho que eu vou ter que dar uma limpada nos minions por aqui Só pra garantir que não levem a torre ali embaixo A gente nunca pode deixar a galera Tipo, ah, levamos a torre ali e vazar Esqueci da lane que a gente tava, tá ligado? Porque senão assim o inimigo pode voltar E levar a lane Eu vou ver se eu consigo ajudar um pouco ali em cima É, eu acho melhor ficar um pouco mais nessa lane aqui Porque os dois tão aqui ainda Então acho que ainda vale eu ficar aqui Pra não correr o risco Beleza Beleza Boa Agora a gente tem que descer o mais rápido possível, cara Porque senão ali a gente tá ferrado Boa, tem um descendo Boa Levaram ali top Uh, delícia Boa Toma na fuça aí, otário Boa demais, cara Vamos voltar pra nossa lane aqui Pra nossa lane não Pra nossa base Recuperar um pouco de HP Boa Agora o Vai tentar fugir Com certeza Boa O time também tá jogando bem pra caramba É isso aí, galera A gente tá 5 barra 1 Morremos uma vez aqui até agora O time jogou muito agora, hein O time jogou muito agora, hein O time has destroyed A fort O time has destroyed a fort O time has been killed La hora é apavorado O time tudo quanto é quanto Toma mais uma bifa na orelha Beleza, vamos concentrar aqui E a coa time que a gente ta solo Boa Os magos estão jogando muito bem no time então isso tem uma vantagem boa pra nós Boa Eu nem tempo para o cara respirar velho Vamos matar o carro Beleza Vamos ajudar o time no zakar Opa, já foi Só agrupar agora Vou vir estrolando geral o time do adversário Boa Boa Chacinho a tripa aqui mano É isso ai galera Bora só levar aqui Boa demais ai 10 minutinhos de partida Jogamos bem, o time jogou bem pra caramba também É diferente quando o cara pega um time que joga bem Um mago que joga bem Um tanque que joga bem Os magos de parabéns Jogaram muito Muito, muito mesmo Valeu muito a pena Timezinho bom hein Gostoso pegar um time assim Pegar meu MVP ai 11 barra 1 cara Meu Deus do céu Muito bom Muito bom mesmo A maga mesmo ali ficou 10 barra 0 mano A Nem lembro mais o nome dela Ficou 10 barra 0 mano Mas enfim galera Vou para a build então E eu faço o corte no vídeo aqui Volto para a build Beleza Beleza galera Voltamos aqui com a build E a build é bem simples ai Vou passar para cima ai bem rapidão ai Começamos com botas bélicas Para dar velocidade de movimento Dano de 25 Dano de 10 E velocidade de ataque de 25 Beleza Ela fica muito boa com velocidade de ataque E com dano também Que retira a armadura e tal Porque ela tem um dano bem grande ai Por causa das habilidades dela Que Dá dano Ou adiciona dano mágico e tal Beleza É Punhão infernal ai De segundo item já Que é para dar aquele dano ai É De 60 E reduzir a armadura do alvo Em 30 por 5 segundos A minha Pensamento de usar isso aqui Por segundo É porque Porque usando ele em segundo lugar já Eu já posso tirar a armadura do alvo Sendo que ele nem vai ter comprado Tanta armadura assim Logo no começo do jogo Então vale muito a pena Você vai tirar a armadura Até que ele não tem Tipo de glifos ou de joias Que ele vai estar usando Se você for atacar um tanque Você vai estar tirando a armadura De glifos e joias dele Então você vai Estar deixando ele quase 100 Indefeso Como se não tivesse nada Então vale muito a pena ela Por isso que eu já coloco ele por segundo Esse foi o meu pensamento Tá ligado? Terceiro item Mas não menos importante Precisa muito É um life shield ai Que é um roubo de vida física ai De 20% Que é a máscara diabólica Também te acrescentar dano Que é muito bom Velocidade de ataque Que é muito bom E mais 250 de vida Que é muito bom É muito bom mesmo Beleza? Quarto item É canhão divino ai Que é para você Poder ter chance de crítico O teu dano crítico Aumentar em 250% É muito bom Porque com a velocidade de ataque Você vai ter mais chance de causar crítico Então o teu crítico vai vir ai Você vai tirar muito dano do inimigo cara Muito dano mesmo Quinto item Monarca de Jade Que diamante dá mais Estritabilidade Dano Mais 40 de velocidade de ataque Que é muito bom esse item É muito bom por causa disso E o bom dele também É que ele dá 35% de chance de esquiva Tá bom? E a velocidade de envolvimento É de 10% Algo que eu não falei desse item Que também galera O que é muito bom dele É que ele reduz 10% De cooldown das habilidades Então vale muito a pena Ainda mais para ela Para ficar soltando aquela lança direto Beleza? Que se você soltar ela Você dá dano extra no inimigo Quanto ao ataque básico Se ela lança pegar Entendeu? Ela tem essa habilidade Aquela habilidade Além de ela dar dano Quando ela pega Ela deixa tipo o item O aniversário marcado E os seus próximos ataques Vão causar dano adicional E por último aí Lança espinhenta Que dá mais 75% E 30% do dano de ataque Seja habilidades físicas É convertida em dano integral É muito bom Isso aqui explode a tanque no final No endgame mesmo Meu Deus Isso vale muito a pena E é isso galera Essa é a build simples Mais eficaz Espero que vocês tenham gostado Dessa build Se vocês gostaram Eu peço que vocês já pegam esse like Que ajuda muito Muito o canal mesmo Deixem nos comentários Associações de conteúdo Feedback de vocês Desafios para mim cumprir no game Beleza? E se inscreve se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber a notificação de todo vídeo novo E não perder nenhuma novidade Que eu trago para o canal Beleza? E é isso galera Eu sempre agradeço O canal está crescendo Muito graças a vocês Tamo junto Obrigadão de coração mesmo Não deixa de conferir os vídeos até o final sempre galera Porque sempre tem coisa bacana aí Então não perde nada E é isso galera Eu queria pedir para vocês Curtir mesmo que ajuda muito E compartilhar esse vídeo Com os amigos de vocês Beleza? Obrigadão Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo E falou!